Apesar de alguns receios por parte da organização, formalizaram inscrição no último dia vários pilotos. Feitas as contas, inscreveram-se 31 equipas. É recorde de inscritos este ano. O Rally de São Vicente teve 24 inscritos e o Rally da Calheta 27. Nesta lista, destaque para os regressos do campeão regional, Vitor Sá, José Serrado, Luís Abreu, em Renuclio RS, que se estreia no campeonato open na Madeira de Alis, e ainda Ruben Sardinha, com o Toyota, o piloto de espetáculo, volta à estrada, assim como Gil Batista, com o 4score. O Rally é compacto e o figurino permite ao público acompanhar muitas classificativas, que no total são 9. A 9 de junho, o Rally está na estrada.